Oi gente, começando mais um vlog pra vocês e hoje eu vou mostrar o meu natal Então gente, eu vou gravar meu natal, eu tô aqui no vestiário, vou tomar banho Aí eu já vou ficar pronto, já tá todo mundo pronto lá em cima Vai ser muito legal acompanhando Gente, a Lari já chegou, olha como ela tá linda E de celular novo, porque ganhou de aniversário Aniversário não, natal Só que o Papai Noel ainda não chegou Devia ter ganhado com o Papai Noel, mas tudo bem Meu Papai falou pra gente botar no saquinho e fingir que eu não sei É, eu vou fazer, só que eu preciso de um saquinho Pega um saquinho aí, ó, você pode ver aqui, ó, que já tá começando a lotar, tá vendo? Então, vocês não viram nada aqui, ainda não chegou muita gente Gente, essa daqui é a aniversariante do dia Olha minha unha pro natal Olha minha unha pro natal Olha minha unha pro natal Gente, dei uma pausa, a gente já jantou É, e o Pedro vai tacar o celular dele, gente, na piscina, vai Tá com uma capinha, tá, gente? Não vai ser Tá com uma capinha É, como você vai pegar? Eu vou fazer um teste primeiro Vai no rádio Nossa, gente, eu fui o único que passei coisa aqui Vai, Pedro Vou cair, filha da puta Aê Funciona normal, né? Nossa É, funciona Então joga lá embaixo Não, não, não Pra eu pegar depois, burro Vai, depois a gente pega Vai no raso No raso Tira uma foto Então, gente, a gente vai fazer o Amigo Secreto das Crianças E o Papai Noel já tá chegando Eu tô muito ansiosa pra ver ele Vocês também estão? Aham Muito ansiosa Você tá ansioso? Sim Tá todo mundo ansioso pra ver o Papai Noel Quando escolhe um recogado? Impresso Pode A amiga secreta da Ana Júnior Ela é... Ela também é uma bebezinha Se quiser dormir É a Jornal Aê Eu vou falar pela Giovanna O Amigo Secreto da Giovanna É um carinha muito legal A gente não gosta de beijo A Murilo Murilo Ê Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Papai Noel Já chegou, né? Não tem a fome Não tem a fome Não tem a fome Não tem a fome Papai Noel, papai Noel, papai Noel Aê Papai Noel Boa noite Boa noite O meu celular acabou a bateria, infelizmente Eu não pude gravar o Papai Noel entregando os presentes Mas eu vou dar um geral Muita gente ganhou muito presente As crianças principalmente Ganharam bastante brinquedo Eu ganhei uma blusa da Brooksfield Mas é isso Depois tem a ceia de Natal Tem o amigo secreto nosso E tipo, Natal pra mim é tão importante Que eu não consigo dormir, gente Eu tô tão animado Que eu não consigo dormir Então tipo, vai ter bastante coisa Porque eu vou ficar a noite inteira conversando com vocês Brincando Porque aqui na minha família Não tem hora de parar Sério, eles são muito animados E eu não consegui gravar Porque tipo, agora que vocês viram Foi a ceia Sério, gente Eu comi muito na ceia Deve ter engordado uns 3kg só na ceia Porque teve muita comida Muita mesmo E só coisa gostosa Um frango, gente Teve um frango E a torta da minha tia Senhor Jesus Mas agora a gente vai fazer O amigo secreto aí E eu já vou dar um spoiler pra vocês Eu tirei a minha prima Bia Olha que coincidência Porque eu conheço Eu conheci e falo tanto com ela E é isso Vem, veja quem me tirou Na verdade eu não gravei quem me tirou Mas vou contar pra vocês Foi a Andressa Sua linda Obrigado Se você estiver assistindo o vídeo Eu amei Eu vou estrear na praia Quem fala nisso Eu vou gravar vlog do ano novo Porque eu vou viajar hoje Quando eu tô gravando Esse final do vlog Porque eu não consegui gravar na noite E eu tô indo viajar Como eu vou viajar duas vezes pra praia Uma no ano novo E outra com os meus amigos Eu não vou gravar nessa Nessa primeira viagem aqui Eu só vou gravar o vlog do ano novo Mas a A segunda viagem Que é com os meus amigos Fica tranquila que vai ter vlog Dessa viagem Que vai ser muito legal E é isso Gente foi isso o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o gostei aí Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Ativa o sininho aí Porque vai ter vlog de ano novo Se você não viu meu material escolar Arrumando meu material escolar Tem várias coisas de material escolar Se você não viu Vê lá E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau